O Jornal O Almeirinense festejou esta sexta-feira, dia 26, 57 anos de vida. O jornal nasceu por iniciativa do Padre Oliveiros de Jesus Reis, no seio da Comunidade Católica de Almeirim. O Almeirinense é um quinzenário regionalista de incidência local que, respeitando os princípios que estão na sua origem, trata também assuntos de âmbito regional e nacional com implicações no Conselho de Almeirim e nos Conselhos Limítrofes. Tivemos uma grande satisfação em festejar o 57º aniversário do Almeirinense. O Almeirinense tem sido um jornal importante, tem mantido a sua tradição e tem, portanto, continuado e tem-se modernizado constantemente. Tem uma equipa de colaboradores muito boa, cada vez mais profissional e que nos alegra muito. Mais do que o jornal, estão também de parabéns a Santa Casa da Misericórdia de Almeirim por continuar a acreditar neste meio de comunicação social e também toda a equipa que informa diariamente o leitor. A sede da Santa Casa encheu, para assinalar a data, com o lançamento do livro O Espírito de Almeirim, da autoria de José Andrade. Isto é uma partilha, é uma partilha minha, de um almeirinense que tem uma grande afetividade para a sua terra. E é uma alegria também ter sido no dia do aniversário do almeirinense. O almeirinense é, e foi sempre para mim, um ponto de unificação da nossa afetividade. Ao almeirinense, os meus parabéns. Na festa de aniversário, foi também inaugurada a exposição de fotografia, da autoria de José Rodrigues. Já tenho ido a vários concursos, já tenho ido a várias exposições, mas individual foi a primeira. E entendi também que, enfim, levei alguns conselheiros da arte para perceber se tinham alguma qualidade ou não, ou se eram uns meres postais ilustrados mais ou menos bem feitinhos. E fui incentivado também para o fazer e para perder um bocadinho daquela humildade que às vezes a gente tem em excesso e que também não é bom. E foi isso que aconteceu. Me deram algum estímulo também. Mostrei a várias pessoas, umas conhecidas na área, outras nem por isso. E depois fiz a minha opção e acho que tenho mais para mostrar, mas as exposições são assim mesmo, são amostras. Pretendo, pura e simplesmente, ter dois objetivos, que é um olhar diferente. Porque há milhões de fotógrafos e milhões de fotografias e as máquinas hoje são todas boas. São olhares diferentes, com a sensibilidade das pessoas. E depois tem um outro segundo ponto que é muito importante, que é o tempo, a oportunidade, o disparo, o tiro. Não sou propriamente um fã de fotografia de estúdio, gosto mais da luz e gosto muito do movimento. Toda a equipa do Almeida Inense, nós damos os nossos parabéns. Uma salva de palmas para a equipa do Almeida Inense.